Tomei o daime um ano e meio, que pra mim não era outra coisa que não a busca por mim mesmo, sabe? Não fui em busca de uma religião. Adorei, acho que eu tinha o título de uma peça, eu adorei o vigésimo ácido. Mas como é que você sabe que foram 20? Porque eu contei, eu fui contando, eu fui tomando e contando, eu sei... Mas você tomava inteiro isso? Tomava inteiro. Também o ácido foi um ensinamento? Foi, pra mim foi altamente... Mas agora, eu tomei recentemente com os amigos, não é a mesma coisa. Não. Deve existir ainda. Ah, mas eu nunca mais vi, porque aquele abria as portas da percepção, sim. Aquele era outra coisa. Você me surpreende quando você fala do ácido memórdico, você fala da cocaína, você fala do óleo, você fala de... O ácido não tem nada a ver, é diferente. É diferente. O daime eu não sei. O daime é o mais próximo do ácido. É o mais próximo do ácido. Por que você procurou o daime, como é que você entrou no daime? E o que o daime te trouxe? Olha, eu entrei no daime pelo seguinte. Eu era muito amigo do Vicente Pereira, nós éramos amigos, fizemos até irmão de sangue. Nós cortamos o pulso, colocamos diante da mãe dele. Então nós éramos assim. Vicente, Vicente. E eu lia, eu e o Vicente, a gente lia muito, lia muito, lia muito teologia, sobre as religiões. A gente lia, 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 lia. Eu lia durante 20 anos sobre esses assuntos todos. Sobre tudo, budismo, tudo. E aí um dia eu conversei com o Vicente e disse, Vicente, eu estou cansado de ver. Eu queria viver, sabe, esse arrebatamento religioso que a gente sabe que existe, que é possível. Aí eu dizia para ele assim, eu queria uma coisa que me balançasse os alicerces. E não sabia o que balançava os alicerces. Aí um dia eu estou em casa, o Vicente me ligou e disse assim, quer balançar os alicerces? Eu disse, quero. Aí eu disse, pega um avião amanhã e vem para Brasília. Esteja aqui em Brasília antes das 6 horas da tarde. Eu disse, por que? Disse assim, você vai conhecer uma coisa chamada daime. Não sabia nem o que era daime. Isso foi noizinho dos alicerces. Peguei o avião, fui. De lá fomos para o lugar. Tomamos uma noite de lua cheia, que quando o dia amanheceu, o sol nascia aqui, a lua cheia estava aqui, no planalto central. E eu não sabia o que tinha acontecido comigo, porque eu sabia que tinha sido uma coisa que tinha mexido na profundeza do meu ser. E eu não sabia o que era aquilo. Não vomitei, mas eu não entendi. Eu não entendi porque eu fiquei, sabe, a mente no comando? Aí eu olhava para aquilo e dizia assim, ai meu Deus do céu, que gente estranha. Parece uma igreja protestante, essas mulheres com esses cabelos compridos. Essas canções do Rio. Essas roupas compridas, esse português errado. Sabe o português errado? E eu fiquei nessa, julgando, 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 julgando. Aí chegamos no Rio de Janeiro, o Vicente disse, Neide, descobri um lugar no Rio de Janeiro, vamos continuar tomando. Eu disse, vamos continuar. Nos primeiras três vezes que eu fui, eu continuei nessa, eu disse, bom, não posso perder meu tempo. Não posso perder meu tempo julgando o que está aqui do lado de fora e não está acontecendo nada comigo. Aí eu entendi o seguinte, que a minha dificuldade era essa. Porque eu era muito bem resolvido aqui. Eu era muito bem resolvido. Aqui eu era muito bem resolvido, teoricamente. Aqui era uma placa de chumbo que eu tinha posto aos 13 anos de idade. Você não tinha razão. E eu me vi no portão da minha casa, com 13 anos de idade, dizendo, olha a tal da história do poder da palavra. Eu falando assim, eu falei para o universo, eu não preciso de amor de pai, eu não preciso de amor de mãe, eu quero que o mundo se foda, venha quente que eu estou fervendo. Eu não preciso de nada nem de ninguém. E o Daime me fez ver que eu não era tão independente, nem tão duro, nem tão forte. Olha, nesse dia que eu entendi isso, que eu me vi nessa situação, quando o trabalho acabou, que eu vim para a minha casa, porque a transformação o senhor deu na minha casa. Eu me deitei na minha cama e do meu peito começou a jorrar uma luz verde, como sabe esses conezinhos de fogos que você bota que é um vulcão? Eu vi uma coisa assim, eu sentia que era uma coisa verde que jorrava, mas eu fiquei prostrado. Prostrado, doía meu peito para liberar aquilo. E aquilo aconteceu e depois eu saí dali, quando aquilo acabou, eu estava mais dócil, eu estava mais manso. Eu tinha entendido que eu podia liberar isso, porque isso não era... Sabe qual era o meu medo? De ser frágil diante do mundo. Que ser amoroso significava fragilidade. Você ia ficar vulnerável ao mundo. Vulnerável, sim, porque eu estaria oferecendo o amor. Olha que loucura. Mas a dura as penas para mim, nesse sentido, desse encontro com você mesmo, de... E eu achava assim, eu não vou fazer uma terapia com um psiquiatra, não é isso que me interessa na vida. Então eu sempre fui por essas coisas que todo mundo dizia assim, não vá por aí, eu ia. Vai, você vai enlouquecer, não vai porque... Você ficou no Daime, deixa eu ver. Um ano e meio, um ano e meio, e saiu? Saí porque eu achei que eu estava acelerado demais. Porque eu estava chegando à seguinte conclusão. Ou o mundo, ou uma caverna. E aí eu fiz mais uma ruptura, eu disse, não, eu vou para o mundo e vou conseguir esse esclarecimento. É possível você ter, você com essa consciência, estar no mundo e atuando e agindo e atuando no mundo. O Daime é um pai severo e o Marcio dá uma mãe generosa. Sim, um pai severo, é um pai severo. Agora, eu estou falando da minha experiência, eu não sei como é para as outras pessoas. Sabe, então quando assim, dentro daqueles hinos com português errado, mas cheios de conceitos, quando um daqueles conceitos batia em mim meio enviesado assim, sabe, eu... Eu disse, ai meu Deus, isso que... Ridículo. Ridículo. Mas aquele ridículo, aquilo ficava ali enquanto eu não resolvia, eu não conseguia me livrar daquilo, eu não conseguia me livrar daquilo, eu não conseguia me livrar daquilo. Quando eu me abria para aceitar e entender e ver que você tem que aceitar todas as possibilidades, eu não posso estar aqui olhando para uma pessoa lá e achando que ela é uma protestante da Igreja do Reino Universal, vai pensar em você, vai cuidar de você, você tem muito para resolver, para de ficar olhando para o lado de fora, para de ficar reparando nos outros. Então era esse tipo de conceitos que vinham assim, que nem, nem, nem... Enquanto eu não resolvia, eu não passava.